Para palestrar sobre o assunto, convidamos a procuradora-chefe da Procuradoria Especializada em Crimes de Alta Complexidade de Santiago, Chile, Ximena Chong. E para realizar os debates, são convidados Bruno Maeda, advogado, Sibeli Benevides, procuradora da República no Rio Grande do Norte e Trace Renadet, advogado. Com a palavra, o presidente da mesa para iniciar os trabalhos. Cumprimentando a todos e agradecendo pela estimada presença, não apenas da nossa prestigiada plateia, mas também dos membros que compõem essa mesa e, sobretudo, da nossa palestrante, doutora Irineira Chong. Gostaria aqui de, inicialmente, fazer a apresentação da nossa palestrante, de nossos debatedores para hoje. Doutora Irineira Loreto Chong Campuzano, Ela é licenciada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Chile e mexe em Direito Público pela Universidade do Chile. Atualmente, exerce a função de procuradora-chefe da Procuradoria Especializada em Crimes de Alta Complexidade de Santiago. Como fiscal e fiscal adjunta, tem-se especializado em crimes que se enquadram nas áreas de corrupção pública e alta corrupção econômica, liderando causas que têm afetado membros importantes da classe empresarial e política do país, sem prejuízo de também buscar responsabilidade de outros altos funcionários públicos e pessoas jurídicas, tanto em investigações e procedimentos orais. Na pesquisa de alta complexidade, particularmente nas áreas criminais relacionadas à corrupção pública, tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes, tortura, entre outros, participou também no desenho e implementação de políticas para a detecção precoce de riscos e adoção de meios de proteção para as vítimas, testemunhas e denunciantes. Além disso, ela tem enfatizado a necessidade de implementar medidas de proteção eficazes, dadas as obrigações legais para os sujeitos envolvidos no processo penal, a fim de garantir o melhor resultado das investigações. Como membros debatedores, temos aqui ao lado esquerdo o doutor Bruno Maeda, que é sócio em São Paulo do Escritório Maeda Aires e Sarubi Advogado, Escritório Especializado em Compliance e Investigações, coordenador da Comissão Anticorrupção e Compliance do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mexe em Direito pela London School of Economics e mexe em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Temos também como debatedor o doutor Trace Rinaldé, que é advogado criminal, mexe em Direito Penal e Ciências Criminais pela Universidade de Toulouse, na França, e doutorando pela mesma universidade em cotutela com a Universidade Federal do Paraná. E, por fim, e não menos importante, para brilhantar também a chamesa, a doutora Sibeli Benevides Guedes Afonseca, que é procuradora da República, atualmente lotada em Natal, no Rio Grande do Norte, nascida em São Paulo, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mexe em Direito pela Universidade Católica de Brasília. É membro também do grupo de trabalho sobre eficiência e utilidade do processo penal das segundas e quintas Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Também já compôs o grupo de trabalho sobre o fundo penitenciário da sétima Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Foi procuradora-chefe no Rio Grande do Norte, procuradora da República do Rio Grande do Norte, presidente do Conselho Penitenciário daquele estado, membro do Conselho Deliberativo do Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas do Rio Grande do Norte e procuradora regional eleitoral substituta, antes de integrar o MPF. Ela também foi representante do Ministério Público no Rio Grande do Norte e procuradora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na área acadêmica, foi professora da UFRN e da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte, além de ser também autora do livro Colaboração, premiada da editora Del Rey, tendo muito a agregar nos debates a serem iniciados neste momento. E com estas apresentações, e sem mais delongas, passo a palavra à nossa palestrante, a doutora Jimena Schorn. Bom, primeiro que tudo, agradezco a convidada do Ministério Público do Chile. Nesta oportunidade nos solicitaron que pudéssemos falar, e a ideia é poder ter uma conversação nesse sentido, respeito, em alguma medida, da experiência estilena, nos equivalentes que nós temos a o que é a delação compensada e as salidas alternativas em matéria de corrupção. E quando a nós nos planteam a ideia de poder vir a exponer e colaborar neste seminário, a verdade é que o tema mesmo era um tema que certamente, em alguma boa medida, nos quedava um pouco grande. E digo que, em alguma boa medida, nos quedava um pouco grande, porque se nós tivéssemos que referir ao ordenamento jurídico chileno naquilo que prevê a ferramentas especiales para poder investigar, para poder detectar, para poder sancionar actos de corrupção, a verdade, tendría que haver puesto como única lámina, uma lámina em blanco, porque certamente, em relação com a corrupção, nós não contamos com ferramentas específicas neste sentido. E, por tanto, para conformar os tópicos aos quais me vou referir neste minuto, nós tivemos que recorrer primeiro a fazer um análise sobre qual é a realidade chilena, para depois caer na... não sei se é a convicção a expressão correta, mas mais bem enfrentarmos a a crua realidade que, em Chile, estamos enfrentando o fenômeno da corrupção, que é um fenômeno crescente, com ferramentas ordinárias e correntes do direito procesal penal. Que, vamos ver, não são ferramentas de carácter menor, mas certamente não são ferramentas que conduzcan de maneira específica, ou que sejam criadas ou ideadas de maneira específica, para o combate do fenômeno da corrupção. Nesse sentido, o primeiro que me gostaria... o primeiro que me gostaria de deixar em claro é que nós não temos um sistema de whistleblowing ou de soplão recompensado. Nós não contamos, em Chile, com um sistema de delação recompensada para casos de corrupção. E isto tem uma doble entrada desde o ponto de vista das dificuldades da investigação. Por uma parte, nós não contamos com mecanismos que faciliten que, sejam tanto os cidadãos como funcionários públicos e, eventualmente, co-partícipes dos delitos, tenham um mecanismo através do qual podem canalizar suas denuncias sobre a corrupção. E a segunda entrada da ausência de medidas de estas características está dada, por certo, porque não contamos com elementos que protejam a os testigos e os denunciantes em matéria particularmente de corrupção. A diferença do que acontece em outros países, nós temos uma possibilidade de denúncia reservada, ou seja, uma denúncia de carácter anônimo, mas cujos alcances estão descritos só no âmbito administrativo. Vale dizer, se um funcionário público quer realizar uma denúncia sobre um fato que pode ser constitutivo de um delito de corrupção, ou simplesmente pode configurar uma falta à prioridade, conta com um canal que lhe permite manter o anonimato e, além disso, com uma série de medidas que vão orientadas principalmente a evitar que se conozca quem é a pessoa que realiza a denúncia e, por tanto, que se adopten a su respeito algum tipo de medida de represalia. É a dizer, evitar que este funcionário público que decide develar alguma situação de corrupção de la qual ele conozca no exercício de sua função, não seja por essa mesma razão, sobretudo quando aquela develação alcança pessoas de mais alto nível, não seja removido eventualmente de sua carga. E, por tanto, estas medidas previstas por lei 20.505 são medidas cujo alcance é exclusivo à etapa administrativa. E, por tanto, se é que essa pessoa conta com antecedentes que podem ser relevantes para uma investigação penal, é a dizer, se é que essa investigação administrativa se traslada à sede penal ou se, paralelamente, o Ministério Público inicia uma investigação penal, este sujeto não tem o mesmo nível de proteção previsto na sede administrativa para efectos de que seja replicado na sede penal. Por tanto, em termos de soplão recompensado, na verdade, nós estamos com uma cruz, como aparece aí na lâmina, nós, efectivamente, em esse ponto, não contamos com uma norma que nos habilite para ter um mecanismo de condução da informação para o Ministério Público que nos permita reaccionar de maneira mais temprana. se contamos com um sistema de delação compensada, mas só restringido e acotado para o caso de colusão. É a dizer, recentemente se dicta a Lei 20.945, estamos falando de uma lei que data do ano 2015, em virtude da qual se sanciona penalmente as práticas anticompetitivas. Algumas de as práticas anticompetitivas, a dizer, os carteles, se sancionam com penas de cárcel através da Lei 20.945. E neste caso, se estatue por primeira vez e se regula por primeira vez uma situação de delação compensada com efectos também em matéria penal. Vou fazer aqui um pequeno parênteses porque o sistema de perseguição de os atos anticompetitivos em Chile tem uma reglamentação bastante particular. Por uma parte, quem está encarregado de investigar aqueles hechos não é o Ministério Público mas um órgão dependente do Poder Ejecutivo ligado ao Poder Ejecutivo através do Ministério da Economia como é a Fiscalia Nacional Econômica. Em contexto de suas atribuições, a Fiscalia Nacional Econômica pode, com autorização judicial, incluso obtener certas medidas intrusivas como, por exemplo, alzamentos de secreto bancário e, incluso, interceptações telefônicas. Em esse contexto, é a dizer, investigando empresas que se coludam entre elas para fijar preços, excluir competidores e outras prácticas anticompetitivas previstas na lei, o Fiscal Nacional Econômico pode negociar unha delación compensada só respecto do primeiro persona natural ou persona jurídica, o primeiro que chegue a Fiscalia Nacional Econômica con a notícia en relación à existência de algunha de estas conductas que son cuestionadas. Esta persona queda sujeta a unha exención de responsabilidade penal, é a dizer, se o primeiro entrega antecedentes que efectivamente sean corroborables e que seja efectivamente a primeira persona en entregar os datos sobre a existência desta práctica anticompetitiva, se gana unha exención de responsabilidade penal. Pero esta exención, é a dizer, un perdón absoluto en materia penal, non tene sanción penal de ningún tipo, só se mantiene en el tempo en la medida que en el proceso penal entregue o mesmo nivel de información ao Ministerio Público e, ademais, testifique en o mesmo sentido no juicio oral. Qual é o problema desde a perspectiva do Ministério Público a esta solución? É que conjuntamente con establecerse este sistema restringido de delación compensada, se establece tamén unha acción penal privativa do Fiscal Nacional Económico. É a dizer, solamente se poden investigar estes casos cando o Fiscal Nacional Económico toma a decisión de interponer unha querella, de poner os antecedentes en conhecimento do Ministério Público e este funcionario está habilitado para realizar esa labor só cando ha cesado o proceso administrativo, é a dizer, depois que concluyó a investigación administrativa e depois que os hechos foram llevados a un tribunal especial, o Tribunal de Defensa de la Libre Competencia e se dictou unha sentencia condenatoria que sanciona entre outras apenas de multa. Por lo tanto, este delator premiado, este primer sujeto que entrega el antecedente va a tener que esperar con esa información todo o tempo que dura a investigación administrativa, todo o tempo que dura o juicio ante o Tribunal de Defensa de la Libre Competencia e só ante a sentencia administrativa ejecutoriada e se é que el Fiscal Nacional Económico decide denunciar o querellarse ante el Ministerio Público va a tener que mantener ese testimonio. Se establece sin perjuicio de aquello y en una cuestión que nos parece adecuada una sanción a aquel sujeto que no mantiene su testimonio y é que el acuerdo se revoca y se puede reponer por lo tanto la persecución penal a su respecto dicho sea de paso probablemente muchísimos años después de la ocurrencia de los hechos y por cierto desde la sanción de carácter administrativo. Por otra parte nosotros contamos con un mecanismo de delación premiada o de delación compensada denominado cooperación eficaz recogido en dos cuerpos normativos que intentamos graficar en la lámina. El primero de ellos es la ley número 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas por lo tanto en materia de droga se establece una delación compensada un sistema de cooperación eficaz que no implica en ningún caso la inmunidad pero sí la rebaja en las penas una rebaja bastante sustantiva muchísimo mayor a la rebaja del juego normal de circunstancias atenuantes y agravantes y que se aplica además después de aplicadas las atenuantes y agravantes comunes donde se premia aquella persona que en contexto de una investigación donde cuenta con el carácter de imputado entrega antecedentes relativos a otros hechos de la misma o de la mayor gravedad que el delito que a él se le investiga que puedan efectivamente ser precisos verídicos y comprobables y que por lo tanto arrojen un resultado este mismo esquema recogido en el artículo 22 de la ley 20.000 es trasladado en el artículo 33 de la ley 19.913 al segundo delito para el cual aplica la legislación chilena que es el de lavado de activos en Chile contamos con una legislación que sanciona en varias hipótesis el lavado de activos teniendo entre otros como delitos base delitos de corrupción como el cohecho el soborno funcionario público extranjero el financiamiento del terrorismo el tráfico de drogas el tráfico de armas y recientemente también la receptación pues bien en estos casos el artículo 33 prevé que se trasladan las disposiciones sobre la investigación entre ellas la de la delación compensada o cooperación eficaz también a las investigaciones sobre lavado de activos pero de nuevo tenemos que encontrarnos con una persona que ya se encuentre siendo investigada que por lo tanto ya tenga la condición de imputado y los antecedentes que entregue están circunscritos a estas dos legislaciones especiales es decir a la legislación de drogas en un caso y a la ley de lavado de activos en el otro y por lo tanto la colaboración que puede entregar dice relación con delitos incorporados en ambos cuerpos normativos no avanza mucho más allá por lo tanto la realidad chilena como ya les anticipaba nos reconduce a tener que batirnos tener que contar tener que echar guante exclusivamente a las herramientas de salidas alternativas que provee el sistema procesal penal y esa es en buena medida la experiencia que hemos tenido hasta ahora desde ya estas herramientas en una fórmula similar a aquella que habló el doctor Alonso del Perú esta mañana son herramientas que en ningún caso tienden a la inmunidad en materia penal es decir bajo el sistema procesal penal chileno salvo en la norma de colusión nosotros no contamos con una norma de inmunidad en materia penal o que se establezca como en el caso de la colusión algún sistema de exención de responsabilidad penal por la vía de la colaboración y por lo tanto nos tenemos que estar fundamentalmente a estos tres institutos el primero es la suspensión condicional del procedimiento vamos a ver cuáles son sus características más esenciales y cuáles son sus limitaciones el segundo es el procedimiento abreviado que está regulado como una salida alternativa al juicio oral es decir los imputados aceptan los hechos y aceptan el contenido de las probanzas reunidas en su contra y se dicta una sentencia condenatoria con un límite de pena y en tercer término una circunstancia atenuante general contenida en el código penal en el artículo 11 número 9 del código penal que es la colaboración sustancial con la investigación a la cual tienen acceso los imputados de cualquier tipo de delito esto último es válido para las tres salidas alternativas a las cuales nos hemos estado refiriendo si nosotros en ese resumiendo un poco lo que hemos hablado hasta ahora quisiéramos resumir la realidad chilena a la luz por ejemplo de la convención de Naciones Unidas contra la corrupción nos vamos a encontrar con que Chile que ha ratificado esta convención y que por lo tanto esta es una norma obligatoria y vinculante para el Estado chileno se ha cumplido con lo que dice relación con las normas por ejemplo sobre transparencia y gasto electoral que a propósito de una serie de escándalos de corrupción han sido disposiciones que se han actualizado entre los años 2015 y el año 2016 también cumple en materia de transparencia del patrimonio de personas políticamente expuestas y de funcionarios públicos de alta gama con una serie de correctivos que se han establecido a estas declaraciones de patrimonio principalmente entregando mayores facultades a la Contraloría General de la República para poder analizar y cotejar estas declaraciones de patrimonio con las fuentes públicas con que cuenta el Estado por ejemplo las del servicio de impuestos internos el servicio impositivo de Chile contamos como ya les anticipé con algunas medidas de protección para los testigos y denunciantes que se restringen solo al sistema administrativo y estamos al día al menos con la tipificación de los delitos de soborno soborno a funcionario público extranjero el delito de malversación o peculado tráfico de influencias enriquecimiento ilícito entre otros y contamos con una normativa de secreto bancario relativamente mitigada pero al menos acorde con los estándares internacionales en materia de corrupción que permite al Ministerio Público acceder a las cuentas corrientes y por lo tanto realizar investigación patrimonial que resulta ser sin duda de las más relevantes en este tipo de ilícito sin embargo y volviendo a aquellas exigencias no es cierto de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción no encontramos tipificado aún en la legislación chilena hay un proyecto de ley bastante avanzado si en ese sentido el soborno entre privados tampoco contamos con sistemas reglados o claramente reglados respecto de mitigación de la pena para quienes colaboren no contamos con sistemas de inmunidad judicial no contamos con técnicas especiales de investigación excepto en materia de lavado de activos y en alguna medida digamos parte de estas falencias han sido materia de la discusión actual tanto en la academia como también a propósito de una comisión presidencial asesora presidencial que se creó para prevenir precisamente los tráficos de influencia y la corrupción nuevamente reaccionando a casos judiciales en actual desarrollo en el país sin perjuicio estas tres este sería digamos nuestro ámbito de acción pero este ámbito de acción tiene algunas restricciones en cuanto a su aplicación desde el punto de vista de las penas les voy a conversar brevemente respecto de la suspensión condicional del procedimiento la suspensión condicional del procedimiento recogida por el derecho chileno es más o menos similar al aprovecho norteamericana con ciertas diferencias por cuanto no implica una aceptación de responsabilidad penal es decir las condiciones no son condiciones impuestas con ocasión de una sanción sino que son condiciones impuestas con ocasión de una especie de congelamiento de la persecución penal de tal suerte que si el imputado sujeto a esta medida alternativa cumple las condiciones impuestas se dicta a su respecto un sobresedimiento definitivo y por lo tanto el delito cometido es como si nunca se hubiera cometido en realidad es decir no le queda ninguna mancha en su hoja de vida frente a la administración penal sin embargo la ley establece ciertos requisitos para que sea procedente esta suspensión condicional del procedimiento donde el sujeto queda sometido a una o más condiciones durante un plazo que va de entre uno y tres años dentro de las condiciones existe una amplia gama y por lo tanto se pueden establecer condiciones restitutorias condiciones de trabajos comunitarios condiciones indemnizatorias condiciones de cualquier naturaleza y además se requiere que dentro de este plazo de observación el sujeto no vuelva a cometer delitos es decir se le deja a prueba durante un tiempo lo vamos a estar vigilando vigilando su comportamiento de modo tal de que si cumple con aquello que se le exige va a ser eximido de la responsabilidad penal que le asiste sin embargo solo es aplicable respecto de personas que no tengan evidentemente condenas pretéritas porque es una oportunidad que se le entrega a personas que se intenta no tengan un contacto tan intensivo con el sistema de persecución penal e además las penas que arriesgue en concreto el sujeto no pueden ser superiores a tres años de privación de libertad afortunada o desafortunadamente en Chile la mayor parte de los delitos de corrupción además de no contar con estas herramientas especiales o técnicas especiales de investigación no tienen altas penas de tal suerte que al menos en lo que trata de representar la primera caricatura que ustedes tienen a su izquierda hago presente que corresponde a un caricaturista chileno que se llama o sea se llama mala imagen que trata de visualizar digamos una conducta de cohecho o de soborno en donde quien está dibujado como el empresario le pone dinero ¿no es cierto? en el bolsillo del funcionario público en este caso un funcionario político además lo manda digamos a través de una especie de títere pero esta persona pregona ¿no es cierto? que independientemente de recibir estos financiamientos sigue siendo igualmente independiente esta figura entonces que pretende visualizar el delito de soborno en general en el delito de soborno es posible aplicar esta salida alternativa y resulta una herramienta que se utiliza de modo bastante habitual respecto de los particulares que deciden entregar antecedentes que sean relevantes sobre el funcionario público que recibe ha recibido un soborno o un estipendio económico para efectos de burlar los deberes propios de su cargo el soborno y el cohecho en Chile no están regulados en su pena respecto del monto recibido por lo tanto si es que un particular soborna o le entrega una propina como dicen acá en Brasil a un funcionario de carabineros o un funcionario de la policía uniformada chilena para que no lo multe de tránsito tiene la misma pena que un empresario que le paga a un político a un congresista para efectos de que sancione o vote a su favor una determinada legislación es decir no está regulada la sanción penal de acuerdo a ni a la altura del funcionario público a la envergadura del funcionario público ni tampoco al monto de lo entregado por concepto de soborno o de propina por lo tanto en principio esta salida alternativa es una herramienta de la cual nos podemos valer cuando nosotros estamos investigando delitos de cohecho o delitos de soborno que pasa en cambio en la otra figura que ustedes tienen a la derecha que trata de visualizar los delitos de fraude al fisco o los delitos de malversación para los delitos de fraude al fisco y de malversación el código penal chileno establece graduaciones en relación con los montos defraudados por lo tanto para el fraude general inferior a 40 unidades tributarias mensuales que es una unidad de medida digamos de moneda chilena que equivale aproximadamente a 2.800 dólares más o menos menos de ese monto podría estar dentro del ámbito de la suspensión condicional del procedimiento pero más de ese monto las penas se elevan por sobre los tres años y en su punto máximo se elevan hasta los 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y por lo tanto en esos casos la suspensión condicional del procedimiento va a estar vedada hay un número importante de delitos respecto de los cuales si vamos a poder recurrir a esta medida que nos permita en alguna forma recompensar aquel que colabore pero evidentemente esto está restringido desde el punto de vista de las penas y en segundo término no existe como si se reguló a propósito de la colusión o de los delitos de prácticas anticompetitivas a los cuales ya me referí no existe ningún vínculo de obligatoriedad para efectos de que repliquen la información que están entregando en contexto de un juicio esto ha sido bastante discutido en Chile hay algunos fiscales que en impuesto como condición de la suspensión condicional que el imputado declare en juicio de acuerdo a lo que declaró ante el Ministerio Público pero esto ha sido bastante discutido en la doctrina y dado que el testimonio de acuerdo a la regulación chilena debe ser prestado de manera libre y espontánea se ha entendido que esto podría implicar algún tipo de coacción y por lo tanto en general los tribunales no han permitido que se impongan este tipo de condiciones porque huelga señalar que estos acuerdos de suspensión condicional del procedimiento son acuerdos entre el fiscal y el imputado pero que deben ser autorizados por el juez de garantías y es el juez de garantías en definitiva el que fija las condiciones los intervinientes fiscal y defensor y por cierto el imputado solamente hacemos una propuesta de esas condiciones y muchas de estas condiciones donde se pretende dejar ligado al imputado que accede a una suspensión condicional del procedimiento a su colaboración ulterior en un juicio han sido rechazados por los tribunales de garantía la segunda herramienta es el procedimiento abreviado y el procedimiento abreviado también tiene ciertas restricciones desde el punto de vista de las penas desde que en Chile salvo a propósito de una última modificación pero aplicable sólo a delitos contra la propiedad como por ejemplo el delito de robo el procedimiento abreviado sólo es aplicable cuando la sanción que solicite el ministerio público no sea superior a cinco años y en la forma de determinar la pena el ministerio público debe ceñirse religiosamente diríamos al principio de legalidad por lo tanto si es que yo tengo un delito que tiene una pena superior a cinco años y no justifico la concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes directamente no puedo solicitar un procedimiento abreviado porque además de nuevo es el juez de garantías quien no sólo tiene que velar porque la voluntad del imputado haya sido manifestada de manera libre y espontánea sino además que la pena solicitada por parte del ministerio público sea la pena legal y que los antecedentes sean suficientes es decir hace el juez de garantía una evaluación de mérito por lo tanto siempre vamos a tener posibilidad de un procedimiento abreviado en los casos de cohecho soborno negociación incompatible enriquecimiento ilícito prevaricación pero está más restringido pese a que lo tenemos ahí con un check para los delitos que afectan el patrimonio público toda vez que las malversaciones de más alto monto y también las defraudaciones de más alto monto tienen penas superiores a los cinco años y un día existiendo además reglas que incrementan la pena en caso de reiteración en que casos en este caso supone aceptar los gestos y aceptar los antecedentes y de nuevo en este acuerdo que es entre fiscal e imputado y su defensa que debe ser sancionado y evaluado en su mérito por el juez de garantía tampoco existe ningún vínculo o ninguna sanción para el evento que el imputado posteriormente se siente en el juicio e simplemente diga que no recuerda o que las cosas sucedieron de un modo distinto es decir de nuevo esta herramienta está pensada para un mecanismo de descongestión del sistema procesal penal que es la naturaleza más prístina digamos de las salidas alternativas pero no está pensado como un mecanismo de incentivo o de mejora de las herramientas de la investigación y por lo tanto de mejora de la eficacia de la investigación finalmente y no lo tengo mencionado en una en una lámina está el sistema general de circunstancias atenuantes en Chile hay dos circunstancias atenuantes que pueden venir al caso y que pueden eventualmente utilizarse quizá en conjunto con algunos de los otros mecanismos que nosotros hemos esforzado que son la autodenuncia como circunstancia atenuante es decir aquella persona que concurre a señalar a la autoridad competente que ha cometido un delito de manera previa a que se haya iniciado la investigación penal por cualquier vía y en segundo término la colaboración sustancial con la investigación esas circunstancias atenuantes eventualmente pueden hacerse jugar bajo las reglas generales de determinación de las penas sea para acceder a alguna de estas salidas alternativas o incluso para conceder esa colaboración en el contexto del juicio situación que muchas veces también se tranza con los abogados defensores estos mecanismos suspensión condicional del procedimiento procedimiento abreviado y la concurrencia de circunstancias atenuantes generales son aplicables también al estatuto de la responsabilidad penal de la persona jurídica ya que se tocó en la mañana voy a hacer una breve mención a este aspecto en Chile nosotros contamos con una ley de responsabilidad penal de la persona jurídica que precisamente descansa sobre la base de configurar una responsabilidad penal respecto de las personas jurídicas que sea autónoma de la responsabilidad de los agentes que actúan por la persona jurídica y por lo tanto nosotros tenemos la posibilidad de sancionar en paralelo a aquel agente que actuó por la persona jurídica y por ejemplo sobornó por ejemplo financió el terrorismo lavó activos receptó bienes y paralelamente sancionar a la persona jurídica y en ese proceso de sanción a la persona jurídica también se prevén estos mismos mecanismos es decir sin perjuicio de que la ley 20.393 que es la que recoge la responsabilidad penal de la persona jurídica recoge circunstancias atenuantes y agravantes especiales nosotros también podríamos recoger o aplicar a la persona jurídica alguna circunstancia atenuante del código penal también se puede y se ha hecho suspender condicionalmente a la persona jurídica y por cierto llevar los casos de responsabilidad penal de la persona jurídica también a procedimientos abreviados lo cierto es que y ya para ir cerrando la situación como hemos utilizado un poco estos mecanismos la verdad para el ministerio público de Chile la investigación de los delitos de corrupción ha sido desde la fundación del ministerio público chileno que no es muy antigua data del año 2000 somos de este siglo lo cierto es que desde la creación del ministerio público ha sido una de las preocupaciones fundamentales la persecución de la corrupción en una primera etapa la persecución de la corrupción era un tema diríamos bastante marginal aún no estaba suficientemente aceitada la relación tanto con las policías como con la Contraloría General de la República y los restantes organismos que intervienen en la detección de este tipo de conducta y además digámoslo culturalmente tampoco estaba tan arraigada la necesidad de combatir este tipo de flagelo no obstante al menos desde el 2013 en adelante nosotros hemos tenido un crecimiento sostenido en el número de denuncias de corrupción si nosotros comparamos el porcentaje de ingresos totales del ministerio público hacia el año 2013 los delitos de corrupción eran cerca del 0,13% del total de los ingresos por lo tanto quienes nos dedicábamos a investigar corrupción la verdad no solo teníamos poco trabajo sino que éramos mirados casi con desdén desde el interior de la institución el año pasado para el 2016 el ingreso por delitos de corrupción pública y de sin contar en esto la alta corrupción económica como por ejemplo los delitos tributarios delitos aduaneros contrabandos etcétera alcanzó el 6,7% es decir en tres años ha crecido más que exponencialmente las matemáticas ciertamente no son mi especialidad pero ha crecido de manera bastante radical el número de casos por corrupción esto creemos desde la perspectiva la fiscalía obedece a dos aspectos uno que se ha incrementado la confianza de los órganos públicos y de la ciudadanía en el trabajo que desarrolla el ministerio público y en segundo término también los órganos de persecución o de detección han abusado el ojo han afinado el ojo en términos de poder detectar este tipo de casos y por cierto además este tipo de casos muy lamentablemente se ha incrementado este tipo de herramientas son absolutamente compatibles además con todo lo que dice relación con la colaboración internacional porque normalmente y actualmente estamos contestes en eso incluso estamos a cargo de varias investigaciones por eso es un fenómeno que trasciende ciertamente nuestra frontera con esto voy cerrando mi presentación les agradezco mucho la atención y quedo atenta a las preguntas del panel ahora gostaria de pasar a palabra para doutora Sibeli Benevides como a primera das colaboradoras a enfrentar o tema que certamente enfrentará e nos mostrará as distinções passando pela ausencia de imunidad penal que no existe no Chile e procedendo caminhando certamente pelas formas de suspensão processual de procedimento abreviado e da colaboração na investigação poste do Chile e para todos nós com a palavra agora doutora Sibeli Benevides Boa tarde a todos queria primeiro agradecer ao Conselho Nacional do Ministério Público pelo convite agradecer ao presidente Rodrigo Jonó parabenizar aqui a palestra da doutora Ximena Xiong é muita honra dividir a mesa representando as mulheres com ela num mundo tão masculino quanto o mundo jurídico sinto muita honra também dividir a mesa com o doutor Walter Diagra nordestino aqui em Brasília como eu é bom lembrar do nordeste através do sotaque foi um prazer conhecer doutor Bruno Maeda doutor Tracy e é muito bom falar sobre um tema que a gente gosta no caso eu adoro o tema da colaboração premiada foi muito interessante ouvir a experiência chilena porque ela é diferente da experiência brasileira no Brasil existe notícia de direito premial desde as ordenações filipinas quando a gente ouve a tão decantada história de que Tiradentes foi delatado e que a coroa portuguesa premiou o Joaquim Silvério dos Reis por ter delatado os Inconfidentes a gente sabe que a delação era estimulada no período da ditadura e talvez por isso haja uma certa rejeição por parte de alguns setores da sociedade no sentido de que a delação ou colaboração como foi trazida pela lei 2850 estaria estimulando a quebra de acordo ético entre os criminosos na verdade a colaboração premiada no Brasil ela só pode ser levada a sério a partir de um regime democrático onde há uma fiscalização efetiva do seu teor então a gente tem leis esparsas como a lei de lavagem de dinheiro as leis que trataram de tráfico ilícito de entorpecentes a lei de proteção a vítimas e testemunhas cada uma delas trazia algum dispositivo que tratava de benefícios ao réu colaborador que delatasse terceiros ou ajudasse a encontrar pessoas sequestradas enfim foi com a lei 12.850 em 2013 que o Brasil delineou de forma técnica o instituto da colaboração premiada como um microsistema de estímulo ao arrependimento esse microsistema ele se aplica aos crimes praticados por organizações criminosas pode ser aplicado também aos crimes previstos em tratados internacionais que sejam praticados em outros países repercutindo no Brasil ao antigo crime de quadrilha que hoje é a associação criminosa e a todas essas leis como lavagem de dinheiro por exemplo que tratam de previsões específicas de colaboração premiada então ela é uma lei geral da colaboração premiada por que é necessária a colaboração premiada por que é essa onda de colaboração premiada nos países no Chile no Peru aqui no Brasil a gente vê experiências em toda a América Latina desenvolvendo essa técnica especial de investigação porque a criminalidade organizada ela se perpetua através de um pacto de silêncio chamado na Itália de omertar que é a garantia de que ninguém vai falar nada e é muito difícil para o Estado penetrar nas regras de uma organização criminosa se ninguém fala nada muito difícil que as demais técnicas de investigação sem a colaboração premiada surtam efeitos e as experiências práticas dos Estados Unidos e da Itália estimularam a ONU por exemplo a reconhecer na convenção de Mérida e na convenção de Palermo a necessidade que os países façam previsões em seus ordenamentos jurídicos sobre a colaboração premiada que é uma forma correta de o Estado utilizar técnicas emergenciais de investigação aquela emergência investigativa que é tratada pelos alemães então no Brasil a gente tem a colaboração premiada ela é devida nos casos em que o Ministério Público e apenas o Ministério Público pode fazer esse acordo com um membro de organização criminosa que se arrepende não importa qual seja o seu motivo e ele possa passar informações a respeito dos demais componentes da organização criminosa possa analisar a questão da prevenção de novos crimes recuperação do produto do crime no caso de corrupção isso é imprescindível e hoje pela manhã nós ouvimos sobre justiça restaurativa e é um forte viés de justiça restaurativa a questão da reparação do produto do crime no caso de corrupção que é o maior dano causado no crime de corrupção a questão do desvio dos recursos públicos então no Brasil a gente tem essa lei geral ela se baseou muito em casos práticos como o caso do Banestado que nós tivemos no Paraná no início dos anos 2000 em que se firmou o precedente de acordo escrito elaborado por ambas as partes e homologado pelo juiz conseguiu-se que o juiz ficasse imparcial apenas homologando analisando a voluntariedade desse acordo a legalidade dele e é de fato o maior exemplo de justiça consensuada que existe no Brasil hoje justiça negociada são os acordos de colaboração premiada nós temos suspensão condicional do processo que não é especificamente para crimes praticados por organizações criminosas pode também vir a ser aplicado como na experiência chilena mas a colaboração premiada no Brasil ela se assemelha a colaboração premiada da Itália apesar das inúmeras restrições que os legisladores italianos trouxeram ao instituto inclusive com o estabelecimento de um prazo de 180 dias para firmar esse acordo depois da operação mãos limpas e aí nós não podemos fugir desse assunto a operação lava jato a operação lava jato no Brasil ela é muito se assemelha a operação mãos limpas eu não sei se no Chile houve já algum tipo de operação desse porte de combate à corrupção de forma a balançar as estruturas de uma nação a operação mãos limpas bom na Itália já tinha havido uma operação contra a máfia encabeçada pelo magistrado Giovanni Falcone em que através do patejamento do acordo de colaboração premiada firmado com o Tomas Buschetta o Giovanni Falcone palermitano Buschetta também palermitano ambos firmaram um acordo e pela primeira vez na história o Estado oficialmente reconheceu a existência da Cosa Nostra da máfia italiana e foi através do acordo de colaboração premiada firmado com o senhor dos dois mundos que era o Tomas Buschetta ele era um dos líderes da máfia na Sicília e na América do Norte nos Estados Unidos Giovanni Falcone era um árduo defensor da colaboração premiada e do programa de proteção a vítimas e testemunhas e o melhor programa de proteção a vítimas e testemunhas que temos é o ITSEC dos Estados Unidos o testemunho proteção para a vida toda esse é o lema do ITSEC depois o Giovanni foi assassinado em razão da da reação da máfia ele foi assassinado a bomba junto com sua esposa seu melhor amigo que era seu companheiro de investigações o Paulo Borsellino um mês depois foi também assassinado a bomba mas não sem antes ver a semente plantada do combate a esse crime organizado que foi o que eles entraram em contato com os magistrados procuradores de Milão que já tinham conseguido a prisão em flagrante do Mário Chiesa Mário Chiesa que era do Partido Socialista no início da década de 90 foi preso em Milão recebendo propina ele era presidente do Instituto Albergo Tribúgio que ele estava recebendo propina de um prestador de serviço o prestador de serviço avisou ao procurador da república o Antônio de Pietro e foi flagrado recebendo a propina pediu licença que iria ao banheiro quando foi ao banheiro na verdade ele foi desovar a propina que ele tinha recebido de outro empresário anteriormente jogou na privada entupiu a privada e aumentou o aceito provatório contra ele ficou preso na prisão ele decidiu colaborar e foi considerado o pavarote dos arrependidos foi como o depoimento do Paulo Roberto Costa que puxou um fio que levou outro fio e que desatou um novelo que mostrou que a corrupção não era pontual naquele instituto e sim era uma prática endêmica como a gente constatou aqui na Operação Lava Jato e aí os dados da Lava Jato mostram como a colaboração premiada foi importante para o combate à corrupção no Brasil até o presente momento nós temos 269 acusados 139 pessoas condenadas e conseguimos uma reparação de danos de mais de 2 bilhões de dólares retornando aos cofres públicos brasileiros 2 bilhões e 800 milhões de dólares então a colaboração premiada ela merece sim ser estimulada pelos países democráticos e é muito importante que a experiência brasileira seja repetida e espalhada por todo o mundo e principalmente para os nossos países vizinhos e irmãos de América do Sul América Latina Obrigada Agradecendo a palavra agradecendo as exposições da doutora Sibeli Benevides passo de logo ao nosso debatedor doutor Bruno Maeda que enfrentará também a questão da delação premiada agora envolvendo as pessoas jurídicas por favor Obrigado boa tarde a todos eu queria primeiramente saudar os demais colegas da mesa doutora Rimena Chong doutora Sibeli Benevides por três e agradecer na pessoa do doutor Walter Diagra o convite que foi feito pelo CNMP para que eu pudesse participar desse evento é uma grande honra poder estar aqui presente hoje bom eu vou focar a minha fala eu trouxe algumas considerações focadas especificamente na questão envolvendo a colaboração da pessoa jurídica eu não sou advogado criminalista então eu vou trabalho já 12 anos com assuntos relacionados a compliance assuntos relacionados a investigações do ponto de vista da pessoa jurídica e a colaboração com as autoridades além da minha atuação como advogado como foi mencionada na apresentação eu também coordeno a comissão anticorrupção e compliance do Ibrademp que é o Instituto Brasileiro de Direito Empresarial no início de 2011 no âmbito dessa comissão no Ibrademp a gente criou um grupo de estudo que analisou à época o projeto de lei 6826 que depois veio a resultar na lei 12846 a lei anticorrupção a lei que estabelece a responsabilidade direta da pessoa jurídica por atos lesivos da administração pública incluindo atos de corrupção na época então a gente formou esse grupo de estudo apresentamos um relatório à comissão especial da câmara que havia sido constituída para revisar esse projeto de lei também a CGU o projeto de lei era de iniciativa do executivo e dentre as recomendações que nós apresentamos nesse relatório nós incluímos a sugestão para que se considerasse a inclusão no projeto de lei de um capítulo específico destinado a possibilitar termos de compromisso de cessação ou eventualmente os acordos de leniência o projeto de lei original não contemplava nada a respeito de acordos de leniência e na nossa visão esse era um instrumento fundamental para a nova lei que a época se iniciava a discutir no Brasil o relator do projeto na câmara então aceitou a recomendação do Ibrademp inclusive reconheceu isso no relatório dele infelizmente não incorporou no projeto de lei exatamente a sugestão que a gente havia proposto algumas das dificuldades que a gente verifica na prática talvez estivessem sendo amenizadas mas de todo modo foi uma evolução contemplar na legislação brasileira a possibilidade de acordo de leniência na nossa recomendação nós apresentamos e nos baseamos fortemente na experiência internacional em especial na experiência dos Estados Unidos que na época já tinha uma prática mais avançada na aplicação de penalidades às pessoas jurídicas por práticas de violação de legislação de corrupção nós apresentamos algumas dessas estatísticas por exemplo de que em 2010 o Departamento de Justiça a SEC Security Exchange Commission e o FBI tinham juntos cerca de 50 pessoas destinadas a aplicação de leis de corrupção e tocavam mais de 230 processos à época e como que eles faziam isso faziam isso porque a legislação americana reconhecia e reconhece fortemente a colaboração da pessoa jurídica como um fator que é levado em consideração na aplicação da sanção reconhece e estimula fortemente o reporte voluntário a comunicação voluntária da empresa para as autoridades de modo que essa experiência nós trouxemos e veio então a ser incorporada no projeto de lei e posteriormente aprovada bom algumas das vantagens de se estimular uma de se estimular a cooperação da pessoa jurídica e de possibilitar a resolução de casos através de acordo de leiriência comunicação voluntária de fatos bom primeiramente as autoridades passam podem tomar conhecimento de fatos que de outra forma ou não teriam conhecimento ou seriam muito difícil acesso a empresa ela desde que disposta a cooperar eu vou tratar disso um pouco mais pra frente de forma mais aprofundada ela está numa situação muito mais ela está muito melhor posicionada para ter acesso a determinados tipos de informação incluindo comunicações internas ela conhece o negócio em que ela atua se ela estiver disposta a cooperar ela consegue encontrar informações de uma forma muito mais eficiente e disponibilizar isso para as autoridades além disso a gente via a gente via a época uma discrepância grande entre o sistema brasileiro e o sistema principalmente norte-americano a gente tinha experiências concretas de clientes no escritório que detectavam condutas de possível violação à legislação de corrupção comunicavam esses fatos para a autoridade americana e não comunicavam no Brasil até queriam fazer isso até contemplavam e efetivamente desejavam comunicar no Brasil também mas o sistema jurídico na prática não permitia que isso acontecesse não havia nenhum incentivo concreto para que a empresa pudesse trazendo voluntariamente uma determinada informação à autoridade que isso fosse tratado em uma resolução positiva para a empresa sobre esse aspecto então a gente via muitas dessas dificuldades na prática esse foi um outro fator que a gente considerou também e além disso acho que vale destacar quando a gente fala em mudar a cultura corporativa no Brasil a cultura corporativa de como se faz negócios e tudo mais sistemas que incentivem uma aproximação da empresa com as autoridades devem ser altamente encorajados e incentivados o reconhecimento da colaboração da empresa a possibilidade de que ela comunique voluntariamente os fatos das autoridades e que isso seja considerado são fatores essenciais para isso caso contrário a empresa basicamente ela continuaria naquela postura de defesa totalmente adversarial confrontativa quer dizer como que a gente consegue mudar a cultura corporativa no Brasil se diante de uma de uma situação específica ao invés de estimular que a empresa reconheça erros e trabalhe para corrigir falhas que permitiram que esses erros acontecessem de uma forma aberta transparente cooperativa proativa a gente estimula justamente o contrário posturas defensivas e de negação então o instituto é importante também sobre esse ponto de vista de servir como um catalisador na mudança de cultura por parte das empresas até porque via de regra se inclui nos acordos diversos compromissos e obrigações para que a empresa implemente novos controles ou que aprimore seus programas de compliance agora um ponto central é a colaboração da pessoa jurídica com as investigações eu estou atento ao tempo eu sei que é escasso essa na verdade é a principal mensagem que eu queria deixar como se diferenciar e como que a gente consegue distinguir a empresa que efetivamente coopera com as investigações que está realmente disposta a colaborar e reconhecer os erros e implementar medidas para evitar que as violações aconteçam da empresa que simplesmente declara estar colaborando com as autoridades em suas declarações públicas mas que efetivamente não está fazendo como que a gente diferencia a empresa não é obrigada a cooperar a legislação não a obriga a cooperar agora uma vez que ela decida cooperar não dá para ser pela metade não dá para ser seletivo não dá para entregar a informação que interessa e o que não interessa deixa para cá não dá para fingir que fez uma investigação e não achou nada mas na verdade a investigação não foi feita pelo menos não foi feita de uma forma séria e profunda como que a gente consegue diferenciar a empresa que de fato está engajada em uma conduta séria de uma colaboração efetiva daquela que não está isso passa efetivamente e essencialmente por conseguirmos desenvolver formas de avaliação da credibilidade das investigações internas essa é a minha área de atuação então por isso que eu quero trazer esse tema também à tona quer dizer investigações que sejam feitas de forma séria do ponto de vista de credibilidade de quem faz a investigação do ponto de vista de metodologia dos processos como que a gente consegue construir esse conhecimento para que inclusive as autoridades mas o mercado de modo geral que a gente consiga diferenciar uma situação da outra então quando a gente fala de quando a gente fala de uma investigação séria independente quais são alguns dos fatores que eu queria mencionar nesses minutos independência da investigação quer dizer linha de reporte como que se garante que a investigação não está sendo não está havendo uma interferência indevida no escopo nos resultados dentro da própria organização dentro da própria empresa formas de se garantir a preservação das evidências preservação de dados que são importantes para a realização da investigação interna então dados de servidores dados de sistemas corporativos o que a empresa fez para assim que tomou conhecimento prontamente imediatamente tomar medidas para que esses dados relevantes não pudessem ser destruídos como que a empresa estruturou o processo de revisão desses dados de que pessoas de qual foi o critério utilizado quer dizer uma empresa que diante de uma violação revisa de dados única e especificamente de uma pessoa bom, essa pessoa reporta para quem ela trabalha com quem como que se montou o escopo dessa revisão inclusive do ponto de vista de sistemáticas de revisão de dados palavras-chave que tipo de critérios foram utilizados então todas essas perguntas são importantes especialmente quando a gente fala aí da aplicação da lei de corrupção em âmbito nacional não só na esfera federal mas nos estados nos municípios como que a gente como que a gente consegue construir esse conhecimento para que a gente consiga ter a segurança jurídica necessária né quer dizer na verdade aqui o que se pretende nesse novo paradigma é que a autoridade possa confiar na empresa obviamente confiar de uma forma crítica que ela consiga avaliar criticamente os pontos que são fundamentais para que ela realmente avalie a conduta da empresa nesse contexto mas que também a empresa possa confiar em como a autoridade vai reconhecer esse esforço que ela está tomando essa postura que ela está adotando então isso passa por a construção desses pontos eu vou brevemente antes de eu encerrar mencionar especificamente que uma das sugestões que a gente contempla é que se desenvolva e talvez o Ministério Público seja a melhor instituição para fazer isso parâmetros ou diretrizes ou critérios de avaliação de investigações internas apresentadas pelas empresas para as autoridades para que se possa construir esse nível de escrutínio e criticidade Brasil afora então com isso eu encerro fico à disposição para a parte dos debates e agradeço novamente ao convite registrando meus agradecimentos ao doutor Bruno Maeda passo de logo a palavra para o doutor Trace Reinaldo boa tarde a todos eu gostaria de saudar as pessoas que acompanham a mesa doutora Ximena doutora Sibeli o doutor Bruno o doutor Walter e gostaria a partir de antes de mais nada iniciar com um agradecimento e a expressão de um júbulo pessoal meu o meu agradecimento vai dirigido ao doutor Vladimir Aras que me fez o honroso convite de estar aqui presente e gostaria de uma vez feito esse agradecimento dizer que eu estou muito contente de estar aqui hoje por dois motivos primeiro deles porque a gente está aqui discutindo colaboração premiada talvez seja um dos temas do processo penal mais controvertidos que o Brasil encontra hoje em dia seja nos meios acadêmicos seja na jurisprudência seja na prática forense então eu acho que um congresso que se propõe discutir esse tema por si só ele já tem razão de existir e em segundo lugar e também é motivo de contentamento é essa postura do Ministério Público de convidar o outro lado do balcão a parte que assina no mesmo contrato mas que representa interesses diferentes para vir até aqui expressar a sua opinião eu acho que esse convite mostra por si só a maturidade intelectual do debate que aqui é proposto e a seriedade deste debate eu costumo dizer que advogados e procuradores não possuem todas as vezes opiniões antagônicas sobre um acordo de colaboração premiada mas quase que na totalidade das vezes essas opiniões são diferentes diferentes porque as angústias que acometem a alma de um procurador no momento de assinar um acordo de colaboração premiada nem sempre são as mesmas angústias que acometem a alma de um advogado e é por isso por conta do fato que as angústias são diferentes que as nossas opiniões tendem a ser diferentes sobre os mesmos temas nem sempre antagônicas e quase sempre diferentes e aqui eu gostaria de deixar um recado para a minha classe que talvez se nós nos espelhássemos no espelho do Ministério Público do Templo do Ministério Público e realizássemos os congressos como que hoje aqui está sendo realizado talvez o debate sobre a colaboração premiada pudesse avançar mais no Brasil eu tenho colegas que ainda se posicionam contrariamente ao acordo de colaboração premiada e isso sempre me faz lembrar um exemplo do mestrado eu tinha um professor professor Delame na França que a gente estava discutindo uma vez as influências da globalização no paradigma penal pós-moderno e um aluno levantou a mão e disse professor eu sou o contrário a globalização o professor olhou para o aluno bom legal mas pouco importa a tua opinião você sendo contrário ou favorável a globalização o fato é que ela existe e ela é um evento social que deve ser debatido isso é o que eu digo para alguns colegas meus vocês sendo contrários ou favoráveis a colaboração premiada pouco importa ela existe é uma realidade e deve ser debatida então queria aqui saudar o Ministério Público por esse congresso por essa oportunidade de dar que foi concedida a um representante da classe advocatista de vir até aqui expressar opiniões diferentes nem sempre antagônicas eu acho que isso faz avançar o debate sobre um tema que precisa ser muito discutido no Brasil ainda feito o meu agradecimento e expressado aqui o meu júbilo por esse tipo de evento eu acho que a minha função aqui como debatedor não é de trazer respostas não é de querer fazer exposições orais mas é de simplesmente trazer algumas indagações que eu tenho a respeito desse instituto que é a colaboração premiada para as quais eu não vou nem tentar encontrar as respostas eu vou simplesmente apresentar essas indagações e vou colocá-las aos integrantes da mesa e as pessoas que participam aqui na qualidade de ouvintes a primeira indagação são três que eu gostaria de colocar diz respeito a questão da prova de corroboração eu explico processo penal ele trabalha com aquilo que alguns autores denominaram como paleta gradativa de provas vale dizer ele se inicia com uma prova fraca para tender a se caminhar numa prova forte o que eu quero dizer com tudo isso com essa paleta gradativa de provas que vai do menos para o mais a prova necessária para iniciar um inquérito ela é menor do que a prova necessária para se oferecer uma denúncia que por sua vez é menor do que a prova necessária para realizar uma condenação criminal é por isso que a gente fala de paleta gradativa de provas nesse contexto a lei 2850 é expressiva em dizer que a palavra de um colaborador não é suficiente para que alguém seja condenado com base única e exclusiva nesta prova a minha pergunta que é a minha indagação a minha primeira delas é a seguinte ok a 2850 diz claramente eu não posso condenar alguém com base na palavra do colaborador mas a palavra do colaborador é suficiente para se iniciar um procedimento de colaboração vale dizer ela não pode fundamentar por si só uma sentença condenatória mas se o colaborador não tiver documentos comprobatórios não tiver imagens não tiver gravações ele pode mesmo assim ser parte signatária de um acordo de colaboração vale dizer o ministério público pode assinar um acordo com base única e exclusiva na palavra do colaborador para então iniciar uma investigação investir essa palavra vestir essa colaboração a minha primeira indagação a minha segunda indagação ela diz respeito não a uma questão tão processual mas mais a uma questão de fundo da colaboração premiada a colaboração é um direito subjetivo do acusado ou é uma faculdade do ministério público essa discussão foi travada no âmbito de institutos muito análogos a colaboração premiada que fazem parte daquilo que alguns denominaram como justiça consensual ou justiça negocial suspensão condicional do processo e transação a colaboração a exemplo dessa discussão que tiveram com relação a esses dois institutos ela é um direito subjetivo ou ela é uma faculdade do ministério público se o acusado quiser a todo custo colaborar mas o procurador da república ou o promotor de justiça não tiveram interesse público naquela colaboração pode mesmo assim ser forçado a celebração de um pacto de cooperação caso contrário caso não seja um direito subjetivo do acusado mas sim uma faculdade do ministério público qual o recurso cabível a decisão do ministério público que não celebrar um pacto de cooperação é uma decisão administrativa ou ela é uma decisão judiciária com força de jurisdição estou fazendo desculpe aqui se eu estou falando alto o pessoal está fazendo sinal lá no fundo fale mais baixo desculpe a segunda questão a respeito dessa discussão ainda o recurso cabível qual será o juiz competente para processá-lo é o juiz competente processar os fatos que estão sendo delatados ou é um outro juízo e por fim uma terceira indagação que eu queria trazer aqui para os senhores que diz respeito também ao fundo fala alto pessoal bom agora está ok obrigado a terceira questão que eu queria trazer aqui que diz respeito também ao tema material não processual da colaboração premiada a decisão de homologação do acordo de colaboração premiada qual a natureza jurídica dessa decisão ela é uma decisão meritória ou ela é uma simples decisão interlocutória por que que essa questão é importante a gente teve alguns acordos no âmbito da operação lava jato que a partir da decisão de homologação começou-se a executar a sanção premial que estava estabelecida no acordo a pessoa não foi denunciada a pessoa não foi processada não existe uma sentença contra essa pessoa mas a partir da decisão de homologação que na minha opinião reconhece a existência da validade e surte efeitos ao acordo da colaboração a partir dessa decisão de homologação ela começou a cumprir a sanção premial isso é possível? uma questão a respeito da decisão homologatória ainda que vale para o âmbito internacional e aqui eu trago uma experiência que a gente vivenciou na prática do escritório meu cliente fez uma colaboração premiada com diversos anexos alguns deles narravam operações financeiras que foram feitas no estado estrangeiro ministério público brasileiro denunciou ele por vários anexos mas exclusivamente com relação a esses fatos que narravam operações feitas no estado estrangeiro não havia ainda denúncia em paralelo o ministério público do estado estrangeiro abriu uma ação penal contra o meu cliente por causa daquelas operações financeiras que foram narradas no acordo de colaboração dele mas não havia ainda processo contra essas operações financeiras primeira tese de defesa nossa diante do estado estrangeiro aplicação do princípio nebis in idem ei essa pessoa que vocês estão querendo processar delatou esses fatos no Brasil e já está sendo punida pelas autoridades brasileiras com relação a esses fatos primeiro pedido do ministério público estrangeiro tudo bem mas me apresenta aqui uma sentença condenatória com trânsito em julgado para fazer valer o nebis in idem aqui nós apresentamos a decisão homologatória do acordo que não foi reconhecida pelo estado estrangeiro como uma decisão com força de trânsito em julgado que resolveu o mérito do quadro jurídico por isso a minha questão qual que é a natureza da decisão homologatória do acordo deve ela ser vista como uma decisão de mérito que transita em julgado e que resolve a questão o quadro jurídico que foi trabalhado no âmbito da colaboração meus caros sem mais delongas e 10 minutos que eu tenho visando respeitar esse tempo regimental aqui eu queria agradecer uma vez mais o convite que me foi feito pelo ministério público dizer que efetivamente é isso não busco respostas aliás busco respostas para essas perguntas mas não as trago de pronto já para os senhores e fico à disposição para o debate muito obrigado olha os questionamentos já estão postos e aqui nós tivemos todos a oportunidade de poder fazer desde logo uma comparação entre o que existe hoje no Chile e o que tem ocorrido no Brasil passando como bem expôs a debatedora doutora Sibeli pela ruptura do pacto do silêncio com vistas a recuperação do produto do crime sem perder de vista a importância do compliance e a mudança de uma cultura para as empresas que efetivamente colaboram como expôs o doutor Bruno Maeda e o doutor Três Rinalde como todo advogado e eu falo assim porque também eu sou estou aqui e por isso talvez o CNMP assim como todo o Ministério Público respeita por demais os advogados até porque temos presença obrigatória em sua composição e não poderíamos ter um evento dessa envergadura sem verificar o ponto de vista também da advocacia basta ver que os painéis que se seguem teremos magistrados aqui e abrimos esse segundo seminário ontem com o ministro Alexandre de Moraes aí ele traz vários questionamentos aqui e termina e eu começo pela parte mais importante que é aquela que vai ser enfrentada amanhã no Supremo que é a natureza da decisão homologatória que natureza ela tem pois é ela vai ser enfrentada amanhã no Supremo e ontem aqui neste mesmo local o ministro Alexandre Moraes já deixou antever o seu posicionamento e com relação se há delação à faculdade eu tenho que passar pela constituição onde diz que o ministério público é o dono da ação penal então ele como dono da ação penal penso eu num primeiro momento num primeiro olhar que essa delação efetivamente é uma faculdade do ministério público porque a delação para ser premiada você tem que trazer substratos suficientes que mereçam o prêmio e se a investigação estiver avançada ao ponto de não merecer não sei necessária a concessão daquele prêmio você vai dizer tudo aquilo que já foi dito tudo aquilo que já foi descoberto verdadeiramente o instituto estaria sendo desregulado ou desvirtuado e aí a gente não pode confundir delação premiada com confissão quem quer colaborar nessa medida depois dos fatos apurados aí sim terá o beneplasto das atenuantes propícias para a confissão e com relação a investigação se ela pode ser iniciada a partir da delação isso vai depender por óbvio penso eu dos elementos probatórios que se tem quais são os elementos que se tem e aqui a doutora Sibeli falou muito bem através de um depoimento de uma delação premiada que puxou o novelo de todo um esquema de corrupção que hoje está sendo revelado para o Brasil mas infelizmente me informa a coordenação do seminário que em razão do atraso no início dessa exposição não vai ser possível abrir para perguntas para fazer o debate mais acalorado ainda e eu certamente saio daqui com esta com este débito para comigo mesmo em ver vossas excelências fazerem esse debate e a exposição sobretudo dos temas já aqui postos nos quais já adiantei ao menos ao passando o meu ponto de vista mas antes de encerrar gostaria de fazer um agradecimento especial de enfrentar de enfrentar esse tema e a todos aqueles que nos acompanham seja pelo Youtube seja pessoalmente com meu agradecimento passando então a palavra agora para mestre de cerimônias do evento tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto